A passeata ecológica teve como ponto de partida o campus da Universidade Federal de Rondônia, em Rolim de Moura. Com a presença dos acadêmicos de engenharia florestal e servidores da Secretaria de Meio Ambiente, assim o grupo foi se formando. A diretora do campus falou sobre a importância da ideia. Para envolver os alunos que são de engenharia florestal nessas atividades que envolvem sustentabilidade, meio ambiente, preservação da natureza e o uso racional dos recursos que nós temos. Então é uma iniciativa maravilhosa e ver os alunos caminhando, interagindo com a sociedade, participando e dando bom exemplo para nós é uma vitória. Criar uma consciência da necessidade da preservação ambiental. Se nós não preservarmos o meio ambiente, o ser humano não consegue se manter na face da terra. Então esse é um processo de conscientização que a gente pretende chegar nas escolas e fomentar cada vez mais a necessidade de preservar o meio ambiente. Para não chegar a gosto e ver tudo enfumaçado como a gente vê agora. O grupo percorreu cerca de 8 quilômetros pela região central da cidade. A acadêmica de engenharia florestal, Jennifer, falou sobre a importância de participar na prática dessa atividade ecológica. A acadêmica de engenharia florestal, Jennifer, falou sobre a importância de participar da região central da cidade. O secretário de meio ambiente, Ulício Lopes, também participou da caminhada. A gente fez toda uma campanha de divulgação e agora nós estamos praticando a nossa divulgação, mostrando para a população rolimorense, o pessoal da zona urbana, de que é possível você manter uma cidade limpa, é possível você manter um ambiente agradável. E por último, a idealizadora da caminhada, a professora Kênia, ficou satisfeita com o enganjamento de todos. Estou muito feliz, eu vejo que quando passa o carro fica cuidando do que nós estamos fazendo e assim, percebo que as pessoas estão apreciando o que nós estamos fazendo. E os alunos estão super engajados, fiquei muito feliz, crianças também participando. E é como eu sempre digo, é para afinar o olho e perceber que aquilo ali não é dali, não pode ficar ali. Ou seja, através do exemplo, você quer conscientizar a população. Isso mesmo, a pessoa acostuma com aquela sujeira e a gente está mostrando que não é assim, que é limpo, que é possível de ter um lugar mais saudável para nós vivermos.